Não, Marimar. Não posso ir embora porque... porque estou ferido. E não posso sair daqui. Se quiser, cuido de você. Não. Você não pode ver esta casa. Aqui não gostam de você. Melhor dizendo... Aqui não gostam de nenhum de nós. Então... então vai lá para minha casa. Você sabe que lá não posso viver. Meus avós e eu, a gente vive lá. Não. Porque não tem outra saída. Por isso eu quero fazer a casinha. Mas... lá a gente vai viver com você. Sim, sim. Claro. E aí eu vou ficar muito feliz. Você é minha esposa. E é assim que eu quero que você viva. É assim, Sérgio. Claro. Todo mundo sabe que nos casamos. E vão perguntar... como pode viver tão mal a esposa de Sérgio Santibães? Então eu quero a casa. Eu quero. E aceita também que eu vá trabalhar para poder construí-la? aqui eu não tenho dinheiro nem como ganhar. Está vendo? Você quer ir? Por isso que você estava aí fazendo essa mala. Eu tenho que ir trabalhar para poder fazer a casa. E quando estiver pronta... Eu virei viver com você. Jura. Acredite, meu amor. Eu voltarei. Mas agora tem que ser assim. Eu irei quando me sentir... Quando eu me sentir bem do pé. E... Eu quero que não seja tão rebelde. Não torne as coisas mais difíceis. Você está preocupado comigo? Muito. Então... Fica tranquilo. Eu faço o que você quiser, Sérgio. É sério? É, meu amor. Bem. Então vá agora. Você deixa... Deixa eu te dar um beijo? Quando eu volto a te ver? Espere até que eu vá à chupada. E quando você vai lá? Logo. Mas você não pode nem andar. Eu darei um jeito. Além do mais... Eu não tenho que ir andando até lá. É... Eu posso indicar. É verdade. Como eu sou boba. Toma. Não. Não precisa. Eu... Toma. Já disse. Você acabou de prometer que faria o que eu quisesse. Eu não quero que você se zangue. Agora... Agora vá tranquila. Não, não vai... Não vai dar um último beijo? Sim. O último. É... 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 Eu garanto que ele vai amanhã. Talvez aquela imunda o convença a ficar. Eu já disse que meu filho está decidido. Eu devia ter deixado ela entrar. Eu nem sei como chegou ao quarto do Sérgio sem que ninguém a visse. Tem cúmplices nesta casa. E aposto que aquela negra... Disso não duvide, senhora. A coração está do lado dela. Uma vez eu disse que se essa mulher entrasse por uma porta, eu sairia por outra. Por favor, Angélica. Sérgio irá embora amanhã mesmo que esteja morrendo. E assim que ele se afastar, eu juro por esse filho que vai nascer... que tirarei essas terras dela sem ter consideração pelos velhos nem por essa menina. E vai botar fogo na Chopin? Sim. Eu farei isso. Então não pretende dar as terras como o Sérgio disse. Mas é claro que não. Como se atreve a entrar aqui como uma ladra? Não, é que... Não entende que não queremos você aqui? Olha como foge a cênica. Esta foi a última vez que a viu, Angélica. Por que se levantou, filho? Para vê-la saindo viva daqui. Para protegê-la da fera que você tem como esposa. Selva! Selva! Você é agora. O que você quer? Olha, trouxe a grana. Quero que jogue as cartas. Outra vez? Você acha que as cartas podem ser jogadas todos os dias? Que novidade pode ter com essa vida simples que tem? É que... Meu marido vai para a capital para trabalhar e... E eu quero saber se... Se ele vai voltar, assim como me disse. Ele vai embora, não é? Sim. Vai embora logo. E ele volta? Não volta, Selva. Sim, sim. Volta, mas não muito rápido. Bom é que... Ele tem que trabalhar duro para conseguir grana e... Fazer a nossa casinha para a gente viver sem problema. Você continuará com essas angústias, lágrimas. Ah, que nada. As cartas estão enganadas. Quando ele voltar, vai ficar comigo. Não vou ficar angustiada e chorando. Aqui tem um filho. É, a gente vai ter um quando ele voltar para casa. Não, esse menino é para logo. É porque o Sérgio vai voltar logo. Tem mais o quê? Isso é tudo. Tenha cuidado, menina. Não fique se iludindo. A dor e a tristeza perseguem você como perseguiram sua mãe. Você conheceu ela, Selva? Sim, eu a conheci há muito tempo. Quando não vivíamos nem eu nem ela por aqui. Mas num conjunto de casas. Ah, me fala dela. Me conta. Não, não. Agora não. Tenho que pagar também para que você me conte. Ainda sobrou um pouco. Guarda seu dinheiro. Você já sabe. Te espera muita dor. Só que depois também pode ter felicidade. Me pague e vá embora. Quando eu quiser que você volte a ler as cartas, Volto aqui? Deixe que tenha dinheiro para pagar. Você pode vir quantas vezes quiser. Bom, então tá. Até. Obrigada. Apesar de tudo, dá pena, pobre menina. Ela é tão infeliz quanto a mãe dela. Sérgio me ama, polguento. Agora só vou fazer sempre o que ele me disser. Sabe que... Me deu muitos beijos. Parece até que ele ainda tá me beijando. Ai, Sérgio, te amo, amor. Como eu te quero. Como eu te quero. Eu te quero. Está tudo pronto para a Nicanor levar você ao aeroporto. Vou chamar Angélica e Antonieta para você se despedir. Eu não quero me despedir de ninguém. Não quero que ninguém me veja saindo. Não chame. Está bem. Não tem por que ficar assim. Está muito nervoso, filho. Eu também estou com muita dor na perna. Eu preciso procurar um médico assim que chegar à capital. Eu lamento, filho, mas compreenda que... Papai, não diga nada, por favor. Sei que não sente nada. Me ajude a chegar no carro. Quer que eu te acompanhe até o aeroporto? Eu agradeço, mas não é necessário. Já disse. Por que esse rancor, filho? Por acaso nós temos culpa dos seus erros? É melhor não falarmos disso. Vamos. Até que o fim. Eu disse que iria. De qualquer forma, eu não vou ficar completamente tranquila até passarem uns dias. Como você é desconfiada, Angélica? Com o Sérgio, eu nunca posso ficar segura, irmãzinha. Que a emenda se prepare. Ela não sabe o que a espera. Desculpe a insistência, mas posso ir até o aeroporto? Já disse que não, papai. Bom, faça uma boa viagem, filho. Obrigado. Vamos, Gincanoro. Sim, senhor. Ele vai. O seu Sérgio já vai. Marimar tem que saber disso. O Sérgio acabou de ir. Nós vimos lá de cima. Não quis que avisasse a vocês, porque eu não queria se despedir. Pouco me importa. Ele foi tão pouco educado. Parecia que estava fugindo do diabo. Como se nós fôssemos culpados das suas loucuras. Bom, Renato. Agora vamos tomar as medidas necessárias. Vamos fechar todos os caminhos da imunda. Não se preocupe, meu amor. Eu juro que o castigo foi muito proveitoso. De hoje em diante, tudo vai mudar para essa menina intrometida. Ela não verá a hora de encontrar o caminho para sumir daqui. Quando a gente se mudar para a casinha feita pelo meu marido, a gente vai ter que jogar fora essas coisas velhas aqui. Aposto que o Sérgio vai comprar tudo novo. Eu acho que a única coisa que eu vou levar é a caixinha das lembranças da minha mamãe. Ela está colocando a carroça na frente dos bois. Tomara que o Bonitão não jogue sujo de novo. Marimar! Marimar! Estou aqui, Tchui, lavando a minha roupa. Como é que você está? O que você tem? Está assustado? É que... Eu tenho que te dizer uma coisa, Marimar. Desembouche, então. É... É do seu Sérgio. O que aconteceu com o meu marido, Tchui? Ele já foi. Seu marido já foi para a capital. A partir de agora, será suspensa toda a ajuda daquela menina. Assim que Nicanor chegar, eu mandarei que vá buscar a nossa vaca. E que avise a ela que não apareça por aqui para nada. Deve ter ido ao povoado, talvez para ir ao médico. Mesmo que ele diga que não está ferido, ele está ferido. Não fica se iludindo, Marimar. Eu vi ele saindo com mala e tudo. Não me diz isso, Tchui. O que é que você quer? Que eu fique aqui morrendo de dor, é? Mas é verdade. Então jura pela sua mãe mortinha, jura? Sim, Marimar. Pela minha mãe, eu juro que é verdade. Verdade. Não estou te enganando, Marimar. Eu nunca vou te enganar. A perna dele estava enfaixada, cheia de pano. Ontem eu falei com ele. Ele disse muitas coisas boas. Ele até me deu muitos beijos, Tchui. Devia ser para se despedir. Ele já sabia que ia embora. Mas ele não podia nem andar, Tchui. Ajudaram ele. Ele foi de jipe. Ah, não. Que vontade que eu tenho de morrer por causa disso. Como eu me sinto mal. Que bom que meu vô e minha avó foram lá para a igreja. Se me virem assim, vão se assustar, Tchui. Acontece, Marimar, que você se iludiu muito com seu Sérgio. E ele nunca amou você como ele deveria. Você estava sendo enganada, Marimar. Não está vendo? Foi embora. O que fez... foi se divertir com você. Eu não posso ir. Isso não bastará. Temos que pôr em prática um plano... que nos permita afastar ela e os avós de Sam Martin da Costa. O mais rápido possível. Não é, Angélica. Não é, Angélica. Temos que esperar para ver o que o Sérgio faz. É cedo demais para tomar uma decisão dessa natureza. Não podemos esperar. Se ela estiver mesmo grávida, não devemos deixar que notem a gravidez. Senão todo mundo vai sentir pena dela. De qualquer maneira, temos que esperar. Eu discordo da minha irmã. Eu acho que muito pelo contrário. Devem tratar muito bem a imunda. Bom, eu já vou. Eu tenho que trabalhar. Não, não vai não. Eu sinto que alguma coisa vai acontecer. Acho que não foi bom você ter me falado dele. Eu falei para que você soubesse. Para que não te fizesse mais de boba. Mas é que eu não sou ninguém, Chewie. Ele vale muito. Se ele se casou comigo, se partiu dele e se nunca eu pedi nada para ele, por que ele teve que me enganar tanto, Chewie? Por que essa gente é assim? Enganadora, mentirosa. Sabem muito bem como enganar as moças bonitas como você. Deve ser ele. Será que é? Devem tratar bem a imunda. Pelo menos se interessar por ela, mas com cuidado. Deixá-la se aproximar sem assustá-la. Entendeu? Ver aquela imunda de novo aqui? Se a mãe estiver afastada, como vai conseguir destruí-la? Eu não preciso fazer muito esforço. Eu vou destruí-la de qualquer maneira. Tem que ter paciência, Angélica. Ainda está tudo muito recente para agir. Devemos esperar que as pessoas esqueçam. Não quero comentários desfavoráveis sobre a minha pessoa. É muito fácil transformar essa menina em vítima e nós em criminosos. Não estou preocupada com isso. Só eu sei o que essa imunda me fez sofrer. Eu quero me livrar dela agora. Entende? Imediatamente! É o Nicanor, Marimar. Onde está o Sérgio, Nicanor? Onde deixou ele? No avião, a caminho da capital. Deus do céu! Sim, Marimar. Seu marido foi embora e você foi abandonada, porque desta vez foi para sempre. E não sabe o que te espera, imunda. Não sabe o que te espera. Por que está dizendo essas coisas para ela, hein? Só estou dizendo a verdade. E não se atreva a ir mais à fazenda, porque pode custar sua vida. Me deixe em paz, tá? Você ficou como todas as que como você sonharam alto demais e se sentiram mais do que todos. Você ficou chupando o dedo, sua imunda. Mentira! Mentira! E! Teste organization! Olha o que tenham! Amém. Obrigado.